Há dias assim Foi de tanto a escalarmos Há uma canção Que não te cantei Versos por arrimar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim A vida a escada Quem te me levou Uma alma Mas de ti Não sabe nada Há dias assim Não há que esconder Reciar palavras Amar ou sofrer Ocultar sentidos Fingir que não há Há dias perdidos Entre cá e lá Há uma canção Que não te cantei Passos por arrimar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim A vida a escada A vida a escada Quem te me levou Uma alma Mas de ti Se não sabe nada Se não sabe nada Sei que um dia Saberás Que a vida é uma só Não tanto Quem nos pôs assim Toda a vida a escada Quem te me授 Não há, tho auggling Quem te me reforre com a alma Mas de ti Ai de mim Aplausos